Olá, está começando o Diocese de Cruz Alto em Notícias e nesta semana uma reportagem especial sobre a primeira aparição de Nossa Senhora em Fátima, que neste ano será comemorado junto ao Dia das Mães. Continue com a gente e saiba o que é notícia em Nossa Diocese. Neste dia 13 de maio, por ser o segundo domingo do mês, comemoramos o Dia das Mães. É também no dia 13 de maio que lembramos a primeira aparição de Nossa Senhora em Fátima no ano de 1917. Por estes dois motivos, fomos até o Santuário de Ocesano de Nossa Senhora de Fátima, que terá programação especial nesta data. Confira. Comemoramos no dia 13 de maio o Dia de Nossa Senhora de Fátima. Neste dia, em 1917, Nossa Senhora Mãe de Jesus apareceu pela primeira vez a três pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta, para trazer sua mensagem de paz. Desde o ano de 1952, Cruzalta conta com o monumento de Nossa Senhora de Fátima, erguido sobre um pedestal de 32 metros de altura. Mais abaixo está a capela, onde encontra-se a imagem de Nossa Senhora de Fátima vindo de Portugal. Também, na capelinha ao lado do monumento, está a ampola com água, na miniatura da Basílica de Fátima. Uma capelinha que é uma reprodução de uma igreja que existe lá em Portugal, em Fátima. Quando a imagem veio de Portugal, a imagem que está na capela, veio também uma ampola de água de lá daquele local de Fátima. E por isso, então, ela foi construída, essa capelinha aqui, e colocado dentro dela a ampola. E por ali é que passam também os canos de água que é servida a todos aqueles que aqui vêm buscar, então, com muita devoção. Consta, então, que passando próxima a essa ampola, a água toda está abençoada por Nossa Senhora. Antigamente, se botava muita fé, muito mais fé do que hoje. Hoje, com o progresso que nós temos, muitas coisas meio que se perderam. Muitas pessoas aqui da nossa cidade já visitaram Fátima, em Portugal. E lá, então, ficaram impressionadas com o que existe lá. São 100 anos das aparições de Fátima. Aqui, em Cruz Alta, nós temos o nosso santuário aqui, e o monumento que foi construído há 66, quase 67 anos atrás. Então, toda a devoção, todo o carinho que nós temos à Mãe de Jesus, está representado aqui nessas poucas coisas que são vistas aqui. Assim como também lá em Portugal, em Fátima, não tem lá grandiosidades, mas sim a simplicidade, como sempre foi simples Maria, Mãe de Jesus. Em outubro de 2016, durante a celebração da Romaria de Fátima, o local onde estão situados a capela e o monumento tornou-se santuário, o Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Fátima. O santuário é o destino final do trajeto da Romaria Diocesana de Nossa Senhora de Fátima para os mais de 150 mil romeiros que participam todos os anos deste evento, realizado no segundo domingo do mês de outubro. O ambiente é acolhedor e agradável aos visitantes, que em grande número passam pelo local e aproveitam para levar a água benta. É por casa para a gente tomar. Sempre a gente vem, nós somos de Panambi, a gente sempre vem aqui. E aproveitam para levar a água. Sim, a água benta. Sim, muito bom. E rezar também. Neste ano, dia 13 de maio, marcará também as comemorações do Dia das Mães. Desta forma, no Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Fátima serão celebradas duas missas, uma às nove da manhã e a outra às dezesseis horas, conforme explica o reitor do Santuário, Padre Ari Braganholo. Nós queremos convidar a todos para participar da Santa Missa, que será celebrada uma às nove horas e outra às dezesseis horas, neste próximo domingo, dia 13. Por que duas missas no dia 13? Então, foi no dia 13 que Nossa Senhora fez a sua primeira aparição lá em Fátima, em Portugal. E nós cultuamos, então, essa data, celebrando missas e nos reunindo, então, para fazermos as bênçãos individuais. E também, no próximo domingo, então, às nove horas, um padre irá celebrar a missa na parte da manhã e na parte da tarde. A missa será presidida, então, pelo nosso Bispo Diocesano, Dom Adelar Barufi. Com isso, então, nós homenageamos também todas as nossas mães, porque no próximo domingo é dia 13 de maio, segundo domingo, desse mês tão aclamado em todo o mundo, comemorativo ao Dia das Mães. E nós queremos homenagear as mães de todos nós, as mães também que já partiram para a eternidade, como também todas as mães que estarão presentes aqui. E gostaríamos que todos os filhos viessem com elas nesse dia, para, então, podermos fazer uma celebração muito agradável aos olhos de Deus, elevando sempre o nome da mãe, como nós, com muito carinho, com muito amor e com muita dedicação. E Jesus, vendo sua mãe e perto dela o discípulo, a quem amava, disse a sua mãe, Mulher, eis aí teu filho. Em seguida, disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu aos seus cuidados. E tem recadinho no espaço da comunidade. A equipe vocacional da Diocese de Cruzado, que esteve reunida nesta sexta-feira em Soledade, onde trabalhou, estudou e planejou o trabalho com as equipes vocacionais paroquiais. Estamos preparando aí encontros para aquelas paróquias que já têm a sua equipe e desafiando as paróquias que ainda não têm a sua equipe vocacional paroquial, que comece a constituir. Estaremos enviando nos próximos dias um ofício a todas as paróquias, com datas disponíveis, que esta equipe estará trabalhando e fazendo também uma divulgação ainda maior da função do animador vocacional leigo. Especialmente neste ano do Laicato, onde os leigos são convidados a serem espantadistas, ajudarem ainda mais no trabalho, no serviço da igreja. Convidamos a todos a unir-se a nós no projeto deste ano. O projeto Cada Comunidade, uma nova vocação. E reze conosco diariamente a oração pelas vocações, reze uma dezena do terço, reze o terço todo pedindo por mais santas vocações, assim como é um pedido também do nosso Papa Francisco. E assim chegamos ao final de mais um programa. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube para receber as notificações dos nossos vídeos e acompanhar o Diocese de Cruz Alto em Notícias toda semana. Deixe seu comentário, compartilhe os nossos vídeos e até a próxima!